Olá, seguidores do Fórum Inovação Saúde, eu sou o Valmling Gerber Jr., diretor da Brasil Rádio e da Vertical Saúde da Cate, e nós estamos aqui para uma conversa muito interessante, muito gostosa, com o nosso influencer na área da saúde, o médico radiologista Lorenzo Tomé. No primeiro encontro, nós conversamos sobre o papel do médico, a postura do médico em relação à chegada de novas tecnologias, o relacionamento dele com novas tecnologias, né? Meu caro Lorenzo, que conselho tu daria para médicos, para profissionais da saúde, né? Como eles podem interagir com o setor de tecnologia? Quais os caminhos que eles precisam buscar para ter mais interação, maior conexão, maior vínculo com esse setor? Bom, Valmling, você conhece muito bem a teoria do Lean, né? A filosofia Lean. A filosofia Lean nasceu no final da década de 90, o Lean Manufacturing, lá no Japão, com a Toyota, e que eles fizeram, melhoraram muitos processos de produção do automóvel, evitando desperdícios e barateando muitos custos. Então, eles faziam pequenas tarefas, rapidamente mudavam, consertavam o que estava errado, isso ao longo do tempo foi evoluindo, até chegar no Lean Startup, que Steve Blank e Eric, o Steve Blank é um professor lá de Harvard, e o Eric Rice, era um aluno dele, um discípulo dele, mas acabou que o Eric Rice publicou um livro que chama Lean Startup, que foi o que pegou esse livro, que todo mundo, mas ele é junto com o Steve Blank, essa teoria, que foi um aprimoramento, aí ó, isso aí, Valmling. Isso aí é um livro de cabeceira, então a pessoa, a pessoa para entender desse mundo digital, ela tem que ler esse livro, e, mas resumindo, eu não estou fugindo da sua pergunta, o que que a pessoa precisa fazer, é mais ou menos, está nesse livro, né? A primeira, a frase, assim, que não está nesse livro, mas é um conceito tirado dele, é o seguinte, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Repetindo, o feito é melhor do que o perfeito não feito. É, a base de tudo é você fazer, é você testar, é você experimentar, é você ir para o campo de batalha, é, e tem uma outra frase que fala, se você lançar um produto que você não tenha vergonha dele na época do lançamento, você demorou demais para lançar. É, essa é uma chave que, que os médicos têm dificuldade para virar na cabeça. Por quê? Porque confunde, Valmoli, com a ciência médica. A ciência médica, eu não vou fazer o feito melhor do que o perfeito numa cirurgia eletiva de válvula mitral. Eu não vou pôr uma prótese que a feita é melhor do que a perfeita no fêmur de um paciente. gente, isso é a ciência e para isso tem que ter a pesquisa, tem que ter a validação, ensaio clínico, meta-análise, estudo clínico randomizado e é isso mesmo, isso não vai mudar, isso é a saúde. Mas para todas as outras coisas, Valmoli, dá para aplicar essa técnica. Então, a forma como que você gere o seu bloco cirúrgico, a forma como que você agenda os seus pacientes, a forma como que você lida com sua funcionária, com a sua secretária, a forma como que você lida com seus médicos residentes, com seus alunos na enfermaria. Todas as outras coisas que não são a ciência e que impactam na vida do paciente, elas podem ser aplicadas ao feito é melhor do que o perfeito. Então, eu preciso testar o quanto antes e da maneira mais barata a ideia que eu tenho de produto ou de serviço. Então, não adianta eu gestar na minha cabeça uma ideia que é boa para mim, porque isso está na minha cabeça ou na cabeça das pessoas que convivem comigo, mas talvez não está na cabeça do cliente. Talvez o produto que eu, ou o serviço que eu imagino, é totalmente diferente do que o produto que o cliente quer e que ele deseja. Então, esse shift precisa ser feito assim, o médico precisa entender, ele precisa testar rápido, ele precisa dar a cara a tapa, ele precisa investir, por isso que eu falo em experimentar as ferramentas digitais. Então, primeiro passo, eu, Valmoli, se eu passar um mês sem experimentar uma ferramenta digital, eu já estou, eu fico meio assim, cara, eu estou atrasado, eu preciso experimentar, porque nessa experiência você está aprendendo, né? Então, o seu software da sua clínica está no Excel, tem 20 anos que você faz o controle de gasto com o seu Excel. Cara, existe uma tecnologia que é um software as a service, que tem a humanidade imputando dados para que esse produto seja melhorado e ele está amplamente disponível para uma mensalidade e você ainda está na planilha de Excel? Será que você não, vale a pena você testar esse software para ver se você ganha eficiência operacional no seu, na sua vida e na sua, então assim, esse é um conceito simples, só para você ver como que você tem que testar, assim, é, eu vou no restaurante todo dia, eu almoço no mesmo restaurante, em frente ao meu hospital e eu chego lá, eu pego arroz, feijão, bife e alface e tomate. Não, é, pelo amor de Deus, isso não dá mais. Você tem que ir no, experimenta o restaurante do vizinho, o restaurante, o experimento de trás, experimenta a, o estrogonofe, experimenta o feijão tropeiro, porque é isso que faz a pessoa estar mais aberta à mudança e nisso tem aprendizado. No processo de experimentação existe um aprendizado que você não pode perder. Então, experimente, faça da sua vida ser, se force a experimentar, force a buscar o novo, invista tempo e dinheiro em conhecer o novo, porque nesse processo você vai aprender, primeira dica. Segunda, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, conviva com pessoas que têm essa mentalidade, se você conviver com pessoas conservadoras e que são resistentes à mudança, tudo vai ser muito difícil para você mudar. Então, procure andar com pessoas que estão pensando em mudança. Terceiro, frequente lugares que são favoráveis à mudança. Por exemplo, frequente os hubs de inovação. Atualmente, a gente está impossibilitado de ir na CATE. Se você não conhece a CATE, cujo Valmoli é o diretor da Vertical Saúde, compre uma passagem, eu não sei de onde você está me assistindo, mas compre uma passagem, visite Florianópolis e conheça a CATE. É um passeio turístico que você precisa ir para você ver que coisa maravilhosa. Tem a mercadoteca ali do lado, né Val? Você passa lá e vai na mercadoteca. Por quê? Porque ali tem um ambiente que vai te inspirar, você vai ver pessoas, conversar pessoas. A inovação, ela está a flor da pele. Então, aquilo ali você vai ser impactado na hora que você chega ali. Se você está frequentando sempre um local que escreve à mão ainda, faz a conta no papel de pão, poxa, você precisa ver o que as pessoas estão fazendo ali. Então, frequente com pessoas inovadoras, frequente lugares inovadores e estude a teoria, né? Porque a prática ela é importantíssima, mas ela precisa vir ao mesmo tempo que a teoria, sabe Valmoli? A prática, ela é fundamental, né? O tema do SD Conecta, da nosso hub digital é o seguinte, a escola te ensina o que é certo, o dia a dia te ensina o que dá certo e o SD Conecta os dois. Você vê que nessa frase, que é uma frase de efeito, mas ela, eu não tô falando que a escola tá errada e eu não tô falando que a prática, ela é prioritária. Eu tô falando que a gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois. Porque só a prática e sem beber em fontes que vão te dar uma base sólida, você não consegue ir tão longe. Então, precisa ler, precisa ler livros igual esse que o Valmoli respondeu. Então, terceira dica. Quarta dica, escute podcasts. Podcasts é o melhor custo-benefício de aquisição de conhecimento. Porque você usa um tempo que você não faria outra coisa. Por exemplo, você tá dirigindo, você desloca meia hora. Ao invés de você escutar uma musiquinha no Spotify, liga no podcast. Não precisa ser todo dia. Pode escutar sua musiquinha, mas você vai e volta pro seu trabalho. Você gasta uma hora de deslocamento. Cinco horas por semana. Dedica duas horas dessa semana pra escutar podcast. Você vai conseguir escutar quatro podcasts em média. Em média tem 30 minutos. Então, você vai ganhar um conhecimento no momento que você não tava produzindo nada. Você vai na academia, ao invés de ficar vendo a televisão, põe um forninho e escuta o podcast. Vai cozinhar, vai passear com o cachorro, vai lavar a cozinha, vai lavar louça, escuta um podcast. Então, é conhecimento ao quadrado. Você aproveita o seu tempo. Então, essas quatro dicas. cinco dicas. Teste rápido, sempre force a experimentar coisas novas. Segundo, frequente lugares que são favoráveis à mudança. Conviva com pessoas que são favoráveis à mudança. Leia livros, porque só a prática não vai te levar pro próximo nível. E escute podcasts, que é o melhor custo-benefício de aquisição de conhecimento. É isso. Eu também adoro podcast, cara. Eu tenho uma lista. Às vezes, o meu celular começa a travar, porque eu faço o download pra não perder sinal. Às vezes, quando eu tô viajando e tal, eu adoro podcast também. Tem uma lista aqui, gigante, aqui de... na minha fila pra ouvir. E o teu é um dos meus... é um dos podcasts que eu sempre ouço aqui. Tô sempre esperando novidade. Lorenzo, eu ia te fazer uma pergunta sobre a relação do radiologista diretamente com esse setor, mas tu já deu o canal aqui pra ele poder se comunicar. E sobre o livro da startup Enxuta, né? Eu... algumas coisas eu acho que eu não concordo assim diretamente, como tem uma parte que ele fala muito em se comunicar com o cliente, ver o que ele precisa, né? Ele como uma fonte de inovação. Acho que tem que ser ponderado bastante, porque as pessoas, às vezes, nas suas atividades normais, elas têm uma... um pouco de aversão à novidade, entendeu? O Steve Jobs, ele dizia, né? Que não é papel do cliente saber o que ele quer, né? Então, ele tinha muito essa posição de ele ser o promotor da inovação, né? Não um cliente vir buscar uma inovação, mas ele ser o canal que daria a tendência do que o mercado precisa, e deu muito certo, né? Então, eu acho que ponderar um pouco de cada um é fundamental nessa jornada que a gente tem de desenvolvimento de tecnologia, né? Falando um pouco da tua área em específico, Lourenço, que apesar de ser professor, tu ainda é radiologista, né? E eu sei que como radiologista, tu acompanha muito esse setor no qual você é envolvido diretamente no seu dia-a-dia. Como é que tu vê o futuro da radiologia? Porque existem várias discussões, né? Com o advento de novas ferramentas que auxiliam no diagnóstico. Então, qual é a tua visão aí de futuro, a pequeno e médio prazo, assim, do setor da radiologia? Tu acha que ele vai mudar, assim, nos próximos cinco anos de forma significativa, por exemplo? O futuro da radiologia, na minha opinião, não é tão diferente do futuro das outras especialidades. A única diferença é a velocidade de mudança. A velocidade de mudança pra radiologia, na minha opinião, é disparado a maior em comparação com as outras especialidades. E por que isso? Porque o valor que a gente entrega, ele tá quase todo, pra não dizer todo, porque tem a radiologia intervencionista, mas ele está quase todo escrito em códigos, em bits e bytes. Ele é um conjunto de códigos que geram o valor, a matéria prima do meu trabalho. Então, eu estudei seis anos de medicina e fiz cinco anos de fellow, residência, três de residência e dois de fellow, o Valmoli, pra eu me capacitar em ressonância magnética do aparelho músculo esquelético, do aparelho locomotor. Então, eu estudei onze anos. Eu não faço intervenção, eu não, então, todo o meu valor, todo esse conhecimento que eu tenho, eu preciso de um código, de um software de bits e bytes. E quando a gente fala isso, o Valmoli, bits e bytes, eles são, os dados, eles são o ingrediente ou os ingredientes da inteligência artificial. A inteligência artificial, a matéria-prima são os dados. Então, é natural que isso vai evoluir de uma maneira exponencial. Você pode falar, mas eu não vejo, isso não chegou aqui ainda e tal, mas quando chegar, ninguém pega mais. Quando chegar, você vai ter aquela curva, né, exponencial, aquela inflexão, assim, que você não pega mais. E o médico desse lado, então ele tem que abandonar a radiologia, então tem, ah, não, não, você tem que se adequar a essa realidade e você tem que entender, sim, se o meu, o valor que eu entrego, ele está todo concentrado em bits e bytes, como eu posso acrescentar valor além do bits e bytes, o que eu posso entregar além dos bits e bytes. Então, eu preciso fugir, eu tenho que ampliar o meu leque e não ficar dependente apenas de usar o meu conhecimento para interpretar bits e bytes. Porque é isso que a gente faz, a gente usa o nosso conhecimento para interpretar o sinal que vem ali, o sinal ou ruído, né, ou a densidade da tomografia, o denso ou hiperdenso ou hipodenso do raio-x, da mamografia. Então, eu preciso, como eu posso acrescentar novas camadas de conhecimento e usando todo esse conhecimento que é grande, é vasto, a favor do mercado. O que que os bits e bytes não vão conseguir entregar sozinho e precisa de mim? Essa é a pergunta que o radiologista tem que responder, né? E aí tem vários caminhos, você pode ir para o lado do paciente, você pode ir para o lado da gestão, você pode ir para o lado da tecnologia, em ser um curador dessa tecnologia, um facilitador, né, ver o que que está acontecendo, e você está ampliando o seu leque. Agora, aquele radiologista, assim como aquele médico de qualquer especialidade, a diferença é só a velocidade. Aquele radiologista que entregar o valor dele apenas baseado no código, no bits e bytes, ele está muito ameaçado. Perfeito, meu caro. Eu compactuo de uma visão muito parecida com a tua, tá? Com certeza. Eu acho que o radiologista, ele tem que enxergar o papel dele dentro de setor, né? Antes dele chegar como uma bomba, né? Substituindo boa parte dos radiologistas que estão, que realmente só fazem laudo, né? Só fazem laudo. Bom, meu caro, agora para finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber de ti, a tua visão de futuro, assim, de mercado. Por exemplo, se o Lourenço tivesse que parar de laudar, deixar de ser radiologista e deixar de ser professor e promotor do conhecimento na área de inovação em saúde e tivesse que montar uma startup, por exemplo, né? Pegando todo esse conhecimento que tu adquiriu nesses últimos anos, interagindo com o setor, conversando com empreendedores, conversando com médicos, conversando com profissionais, com gestores, com toda a cadeia da área da saúde, como seria a startup do Lourenço? Que mercado tu ia apostar, Lourenço? Ô, Valmoli, é, o, com a, eu te faço aqui, eu tô vivendo essa situação, é, com a covid, o, a demanda pela minha empresa que já, já estava no digital aumentou muito, então, é, eu saí da radiologia, hoje eu só tô com a minha empresa e hoje a gente é uma startup que tá hospedada no Cubo, né? No, lá, como que você conhece, o Cubo, uma das maiores verticais, uma das maiores incubadoras ou aceleradoras, ou ecossistema de startups da América Latina. E aí, Valmoli, é o seguinte, e eu faço essa pergunta sempre, né? A gente tem sempre produtos que são escaláveis, né, Valmoli, que tá, que a gente consegue aumentar a receita, sem aumentar tanto os custos fixos, e a gente tem os produtos que não são muito escaláveis, que pra aumentar a receita eu tenho que aumentar os custos fixos, né? É, não tem problema nenhum em você ser um, ser uma empresa que não é escalável, tá? Porque, às vezes, a gente fica, ah, eu tenho que ter algo escalável, não, não é isso, você não precisa ter algo escalável, você precisa se adequar à velocidade de mudança do meio. E hoje, na minha empresa, Valmoli, o foco total do meu investimento é na tecnologia, sabe? Ou eu melhoro a minha tecnologia, a ponto, então hoje a gente já tem uma equipe de programadores que programam, que constroem esse hub pra gente, ou eu melhoro essa tecnologia a ponto dela escalar e pegar e ter tração, Valmoli, ou eu desisto dela. E é claro que eu tenho um prazo pra isso, nos meus, na minha anotação, no meu roadmap, eu tenho um prazo, eu tenho uma pista de voo, Valmoli, que cita lá no livro, né? Então, enquanto eu tiver pista suficiente pra decolar voo, eu vou tentar decolar voo, mas se chegar numa hora que essa pista estiver acabar, eu vou, eu não vou decolar e eu vou trocar o avião, eu vou trocar de pista, sabe? Mas é isso, porque você deve pensar assim na sua empresa, se você não, se você não tiver uma mudança, por mais que o seu setor esteja bom hoje, se ele não tiver conectado nesse ritmo de mudança, a sustentabilidade do seu negócio é baixa, além da sua carreira, né? Aí, você me pegou de setores, Valmoli, é setor assim, setor, pra mim, é o setor que você conhece. Qual o melhor setor? O setor que você domina. Por exemplo, fintech, Valmoli, fintech, você sabe que a metade do dinheiro, não tem esse dado, mas 60% do dinheiro que roda no mercado de tecnologia deve estar com as fintechs. Agora, eu não sei nada de fintech, eu não sei nada, eu mal sei fazer uma planilha de Excel. Pra que que eu vou me meter a fazer uma fintech, entendeu? Então, o grande lance é, o melhor setor é aquele que você domina, é o setor que você tem brilho nos olhos, pra atacar e resolver um problema. Esse é o grande lance. Pra você fazer, você tem que estar profundamente comprometido e envolvido com a solução que você vai entregar. E pra isso, tem que ter garra, tem que ter vibração, tem que ter brilho nos olhos. Então, se você não gosta de fazer isso, você tá no lugar errado. E isso vale, pessoal, não só pra você ser um startup, ser ser um unicórnio, não é isso. Isso vale dentro da sua empresa, dentro da empresa que você tá. Provavelmente, você não vai conseguir acompanhar o ritmo de mudança externa, se você não tiver brilho nos olhos, se você não tiver profundamente envolvido com os processos que você atua hoje. Isso é uma condição sine qua non, na minha impressão, o brilho nos olhos. Perfeito, meu caro. Todo empreendedor, no fundo, tem, diferente da posição da sua empresa, se ela é embrionária, se ela é líder de mercado. Essa característica sempre aflora, né? Meu caro, foi muito boa conversa, tá? Muito obrigado pela tua humildade, pela tua prontidão em nos responder e aceitar o convite. O FIS tem muito, tem uma missão muito parecida com a tua, que é promover inovação. Então, o nosso canal tá cheio de conversas com lideranças do setor da saúde, com pessoas influentes, com todo mundo que circula, todas as pessoas sérias que circulam nesse setor, né? Então, a tua presença aqui é fundamental pra gente completar ainda mais esse canal. E a gente se coloca à disposição aqui também, pra te fazer alguma parceria, pra estar à disposição contigo aí em algum evento, tá? Então, meu caro, muito obrigado pela conversa aí, foi ótimo, mas se quiser agradecer, se despedir aí, fique à vontade. Cara, eu esqueci de falar uma coisa. Assine o canal, dá um like e comenta aqui debaixo e convida seus amigos pra virem assistir. É isso aí. Obrigado, viu, pelo seu convite. Pra mim um privilégio estar falando com você e com o FIS, eu sei da envergadura do FIS, do quão o trabalho do FIS tem sido muito importante também pro ecossistema. Agradeço muito aos organizadores na sua pessoa, Val. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Lourenço. Obrigado ao pessoal que acompanhou a nossa conversa. Como o Lourenço acabou de informar, por favor, se inscrevam aqui no nosso canal, né? E pra estarem aí recebendo as notícias das próximas conversas semanalmente, diariamente, a gente tá postando aqui informação. Ok? Muito obrigado, Lourenço, muito obrigado pessoal e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.